O surf é um esporte bastante praticado aqui pela ilha, né? E a mulherada é cada vez mais dedicada também dentro da água. Tem um projeto criado na capital, o Surf Houser, e as meninas estão dando um banho, literalmente, buscando um objetivo em comum, que é evoluir cada vez mais no esporte com a ajuda de profissionais. Olha só! Encontro exclusivo para mulheres, independentemente da idade ou profissão, apaixonadas pelo mar e pela adrenalina. A troca de conversas já vale muito. O surf, ele é individual, mas ele também é uma comunidade, né? Enquanto mais a gente se apoiar, mais a gente trocar esse conhecimento, experiências, melhor vai ficar para todo mundo. Gostar da água, da areia e caminhar no ritmo da vida. Olha só a Fernanda, surfou até o sétimo mês de estação. Pega só a experiência. Ah, foi demais! Ela fazia parte de mim, né? Então, até onde eu pude levar ela comigo ali, que foi até o sétimo mês, ela foi comigo. Então, hoje em dia, quando eu ponho ela no mar, ela já se identifica, né? Essa é a segunda edição do evento. Aqui, seis mulheres de vários cantos do país, imersas no mundo do surf. A ideia é aproveitar cada momento de conexão com a natureza e, por que não, superar desafios. No mar, a gente tem que ficar atento a tudo e a qualquer coisa que possa acontecer. É bem desafiador. A Gabriela é a criadora do Surf Houser. O objetivo foi desenvolver um ambiente casa-mar para incluir mulheres e trazer um apoio mental. Segurança para encarar as ondas, os próprios medos. Tudo isso com a ajuda de instrutores. Eu sou uma pessoa que eu estava sempre dentro d'água e eu não conseguia evoluir. Estava sempre treinando dentro do mar e achando que o treino no surf era só dentro do mar. Até que eu entendi que não. Também tem a parte técnica e a parte emocional, que era uma coisa que me afetava muito. Comecei a conversar com outras pessoas para entender isso de fato. E daí surgiu o Surf Houser, para apoiar a mulherada a evoluir tanto da parte técnica quanto da parte emocional do surf. É preciso de resistência e conhecimento. Homens e mulheres usam as mesmas técnicas no esporte. O que muda é como cada um busca superar os desafios. No estilo aventura ou com mais cautela, no individual ou coletivo. O que importa é sempre avaliar cada movimento. E tudo por aqui é gravado para ser analisado depois. Em relação à técnica, é a mesma. A gente procura passar a mesma posição, independente do sexo. Mas o que eu vejo ali da diferença entre os homens e as mulheres é que as mulheres são um pouco mais unidas. No sentido de formarem grupos para surfarem juntas. A gente vê sempre elas em dupla ou três dentro da água. E torna um ambiente ali no outside, lá fora onde a gente pega as ondas, fica um ambiente mais agradável. Então a própria troca de experiências com as mulheres, eu acho que é muito produtivo. E agrega tanto para os homens quanto para elas também. E se depender dessas meninas, o surfhouser vai ter vida longa na praia do Campeche. Porque Manezinho da Ilha, igual a Gabi, gosta mesmo de pegar onda no quintal de casa. Já que o mar chama o surfista para se desafiar. Muito legal, estava vibrando aqui. Gabi, ó, um beijo enorme. Fiquei feliz demais em ver a sua ideia, né? O seu sonho saindo do papel, do mundo das ideias, se tornando uma prática real, né? Que você consiga levar essa experiência que transformou sua vida do contato com o mar para essas meninas que estão tendo todas essas lições. Não só com a natureza, mas também de contato com quem as quer bem, né? Com elas mesmas. Muito legal ver tudo funcionando. Gabi, sucesso total, você sabe. Conta comigo por aqui. A expectativa está grande.